...de recessão no Brasil, mas a pobreza no Brasil, a austeridade no Brasil tem 500 anos, tem mais na verdade, né? E a nossa corrupção nem se fala, descobriu-se agora a corrupção no Brasil ou a corrupção. Aliás, eu vi outro dia uma matéria, a corrupção em Portugal data de Sócrates, do Brasil também, mas Sócrates o filósofo. O Brasil é uma corrupção milenar, já os tupinambais já eram corruptos no Brasil. Então agora descobriram a corrupção e querem tirar Dilma por causa da corrupção. Que é uma mentira, até parece, quem quer tirar Dilma por causa da corrupção, até parece, querem tirar para roubar mais. Nunca se roubou tão pouco, é verdade. Quem quer tirar Dilma da corrupção é Renan Calheiros, Eduardo Cunha, nomes que não atravessam o Atlântico, graças a Deus. Aliás, por isso que eu estou aqui, Renan Calheiros e Aécio Neves, que são comprovadamente corruptos, os três. Esses daí, tu quer tirar um presente por causa da corrupção? Até parece, é querer limpar o chão com bosta, assim, é uma coisa que não existe, é uma mentira. Querem para roubar mais, é óbvio. Então o problema da Dilma não é a corrupção, é o contrário, é a falta de conivência com a corrupção e é por isso que ela vai cair. Porque foi o presidente menos conivente com a corrupção até hoje. Então essa narrativa da corrupção, da limpeza no Brasil é uma mentira, é uma mentira, nunca, nunca. Já vamos falar um pouco mais disso, ficou esclarecido porque é que o Pedro Mechia se diz combatente. Então, eu vou falar um pouco mais disso. Então, eu vou falar um pouco mais disso. Então, eu vou falar um pouco mais disso.